Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma demo, dessa vez o Into the Amberlands Que parece ser um joguinho meio que roguelite, porque você morrer não dá muito problema, né? Vamos ver Eu não tenho nada, né? Uma nova jornada Lightbearer Você é a pessoa que escolhe para ajudar aqueles que precisam. Na verdade, você é apenas uma linha Stuburn, determined, fanatic Tá em outras opções. Quem são meus companheiros? Tem um platypus! Que coisa fofa! Mas ainda não consegui. Bom, vamos começar a jornada Eu tenho que limpar o mundo... não muito longe Ah, mais uma vez, não tem português, tá? O mundo não tinha medo, não tinha problemas, porque era todo mundo protegido pela chama Ih, meu Deus! Do nada um vento Levou todo mundo Um dia, tudo mudou Do nada, um miasma tomou conta e botou tudo na escuridão Tudo o que ele tocava era esquecido Como se ele nunca tivesse existido Tudo o que sobrou foi uma pequena vila E agora é para a gente reunir e reconstruir Encontrar o que... da onde que vem esse miasma Vamos lá Vamos ver se eu consigo jogar direito Tome essa lanterna de âmbar Lightbearer Portador da Luz O poder da chama vai te ajudar nessa jornada Tururururururu Turururururu 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 O mato ficou todo peito branco Ai, que susto Ai, que susto Ai, Deus do céu Mas tá no SSD, só pra avisar, tá? Eu botei a demo no SSD Use para escolher e confirmar Let's talk more doing Menos converse mais façança É só basicamente To help us build our village PeLEASE Pega aqui Aí E Uhum 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 Oh Oh There's a windmill Onde? Find a windmill Ah, aqui Ah Recupero Uhum Uhum Ok Ah, você perde todo o progresso Vai morrer o perropeu das todas Por isso que eu falei que era roguelite O que você está trabalhando para mim O que você está trabalhando para mim O que você está trabalhando para mim? O que você está trabalhando para mim? Ah 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 Ganhei uma backpack O que eu preciso? Dois Pedra E... Tá, ok Engraçado que eu vi ali uma Eu vi para cá, não foi? Olha Aqui, ó Um wood Volta Nossa, mas... Complicadinho isso, hein? Vamos ver se para cá tem mais wood Wood está para cá Ah, pera Volta, 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 volta Ih O som está dando erro Pega Tem pedra ali Tem pedra para lá Oh, não Como é que eu faço? Como é que eu faço? Ou não faço? Consegui? Consegui a pedra também? Consegui a pedra também Está dando um erro a música A música está deslizando Ok Vitoria Submit, muito bom 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 Essa aqui é a casa? É. Ok. Ok. Que mais? Aqui, pra cá. Opa! Level Up! Uh! Preciso do Lonely Neck. Preciso de duas rochas. Tentando entender o que são aqueles bichos ali, gente. Ok. O que é isso? Volta. Pronto. Pronto, quero ver se aqui é Tron. Ui! Certei oito. Oito complica a minha vida. Deixa eu ver pra cá. E o outro ali. Oito também. Oito também. Oito também. Ah! Uh! 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 Ok Lápido, volta! Hum, vem dois coins, o que eu posso fazer com dois coins? Ah, eu posso pegar isso, olha, que legal, ok Mas eu não quero isso não, o que eu fiz aqui? Vou fazer só mais um Olha, tô com cinco dinheiros Vou gastar Bom, já que eu peguei cinco dinheiros Vou gastar com isso aqui que eu preciso Pronto Dá pra comprar, né? Tá, ok Aqui dá pra comprar Aqui Também dá pra comprar Também dá pra comprar Eu posso comprar Vamos ver Ah Ah Que maneiro Ok Vamos ver Vamos ver Pronto Pronto, agora volta Porque a gente vai ali O áudio tá muito ruim Não Tá dando um glitch muito forte Muito forte Precisa de... Oito Ah Ah Eu posso fazer aqui já Ah Oh não, eu também preciso Vou pegar então Vamos ver Ah 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 Ok, agora estou começando a fazer mais sentido para mim. Eu consigo melhorar com aquela Zember Club e eu pego a disposição da Zember Club pegando o Troll. Eu consigo melhorar com a Zember Club pegando o Troll. Eu consigo melhorar com a Zember Club pegando o Troll. Eu consigo melhorar com a Zember Club pegando o Troll. Eu consigo melhorar com a Zember Club pegando o Troll. Eu consigo melhorar com a Zember Club pegando o Troll. Eu consigo melhorar com a Zember Club pegando o Troll. Eu consigo melhorar com a Zember Club pegando o Troll. Eu consigo melhorar com a Zember Club pegando o Troll. Eu consigo melhorar com a Zember Club pegando o Troll. O que eu fiz? Eu preciso deixar um. Eu consigo melhorar com a Z judiciary. Tem um para aca. Oh... Oh... Eu preciso achar um escritório de resíduo e preciso pegar uma cristalizada ember, uma só, deixa eu ver, o que é isso aqui é? Como é que é mais fácil eu pegar um aqui para cá, para a esquerda? O que você quer aqui? Eu preciso de 3 villagers G1 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 G2 G1 Ah, aquele lugar lá vai vender mais um espaço para mochila Agora entendi, pronto Pistol Light Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos voltar O que eu posso fazer, né? Sim Oh Entendi Ah Oh Agora preciso resgatar mais três Ah 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 I'm back Oh Open space open space O que é que isso aqui é? Crystalized? Crystalized Ah Crystal bag You can have three crystal embers Olha Um joguinho interessantíssimo Acho que é uma Um spin muito Interessante na situação de De roguelike né Ia parecer que muitos roguelikes são tudo igual Mas esse aqui Ele é roguelike Porque ele muda né As coisas Eu posso pegar um emberlake aqui Accept Accept Vamos voltar, vamos voltar Vamos voltar, vamos voltar Vamos voltar Pronto Pronto Ótimo Ah e aqui Não tinha uma emberlake? Tem Deixa eu dar pra ela pra ver Como é que é o aumento do meu negócio E aí 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 Vamos voltar a ver se eu consigo comprar aqui alguma coisa Não, é um piquex Eu quero um piquex Ah Emberlake Ok Olha que legal Olha que legal Não Olha que legal Agora que eu consigo chegar Oh 9 8 7 6 5 4 3 2 2 Chegou, chegou, chegou Chegou Oh 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 Deus Ok É isso É isso É isso É isso O botão de esquerda? Ok Gente Pelo visto é isso, tá? Mas super legalzinho o jogo Divertidíssimo Porque você vai fazendo as coisas, fazendo as coisas, fazendo as coisas E quando você vai vendo Eu adoro esses jogos que você vai Tentando melhorar a cidade, tentando aumentar as coisas e tudo mais Super maneiro Vou ficar de olho quando sair Tchau, tchau